Gente, vamos conversando mais um vídeo, mais um capítulo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A gente vou carregar um jogo meu aqui, nesse exato ponto Vou carregar um jogo meu nesse exato ponto Só que com o level mais alto Que eu treinei no Summon Circle A gente vai carregar um jogo Carregando, está aí no mesmo lugar Só que com o level 60 É... Você repulsou a humanidade Não dá para carregar a humanidade com os seus pésados Por isso, você vai morrer! Agora guarde-se! Barriers, novamente? Isso vai levar um pouco de trabalho. Não há mais tangentes, Trix. Que tipo de luta é isso? É isso com a magia que combina o color. As ordens são para você, Zael. Minha cabeça virou, minha espécie virou. Minha cabeça virou. Minha cabeça virou. Se você for a sua vida, Zael. Nós já estávamos com você. Eu não estou com a sua vida. Eu não posso fazer nada então, mas eu estou com a sua vida. Você vai pagar isso. Você está bem? É. Você só me abriu um pouco. Agora mais uma mágica bizarra. Se você não ouve o color certo, a mágica vai avançar em nós. O color mudou a ver. O color mudou a ver. O color mudou a ver. Ah, eu estou com a ver. É eu. Me dá a ver, Zael. Acho que é o louro. Ele está caindo. Esse cara é só para fazer isso. Esse cara é só para fazer isso. O que é o Zangarrak? O Lord Zangarrak não está aqui. O que? Se o Lord Zangarrak pode obter o exílio de Laszalas, então você é morto. O Zangarrak está na isla de Laszalas? Vamos voltar para o chão? Não parece que o Zangarrak está aqui. Não, não ainda. O que? Você vai deixar o Zangarrak ir para o chão de Laszalas? Eu sei que devemos ir. Mas o exílio está em cima. Quer dizer, a outra parte do exterior deve ser o que está movendo esta fortuna. O Zangarrak nunca poderia mover algo tão grande em sua própria. O Zangarrak está na isla de Laszalas. Então, vamos fechar a toda a fortuna? Eu estou indo. Vou pegar o segundo baú aqui. Vou pegar o segundo baú aqui. O Zangarrak está na isla de Laszalas. O Zangarrak está na isla de Laszalas. O Zangarrak está na isla de Laszalas. Um Zangarrak está na isla de Laszalas. Um Zangarrak está na isla de Laszalas. Eu acho que isso vai nos levar de algo especial. O Zangarrak está na isla de Laszalas. O Zangarrak está na isla de Laszalas. Um Zangarrak está na isla de Laszalas. Outro. 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 Mas eu não consigo sentir nada disso. É como se está dormindo. É apenas um husque? Espera. Algo está chegando. Está em uma raiva e... está chegando mais perto. O que agora? Eles devem ter agregado. Justo como o meu pai fez. Como eles poderiam? Estar em uma raiva só aumenta a terra. Zael! Calista! Estar em um braço. Temos que tentámos a calmação. Zale! Calista, você está bem? Deve ter sabido que lhe lutassem. Este é um sentinel também. O mesmo tacto que usamos na Lazlo deveria funcionar. Vamos ver a shota. Esperamos que o pessoal vai aparecer agora. Tchau! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. O que o diabo está acontecendo? Mas não, quem se importa, eu tenho que encontrar Zael, os deuses me dão uma chance A chance to get my revenge Começou, eu tenho que destruir Zael, fora do meu caminho Zael, você disse, Zael ainda está vivo Mesmo se ele estivesse morto, eu coloco seu corpo e coloco ele Parece que você não gosta dele I will give you your chance for vengeance O que você disse? Putz, crela, meu O cara entrou no lado negro da força Geral recebeu um novo poder depois de conversar com Zangorak Algo que ajudou a satisfazer a abhorrence que ele tinha por Zael A twisted and sinister blade, infused with unearthly power Meanwhile, in the fortress, Zael and the others raced back to Lazulus Island However, the sentinel beast had disappeared and the outsider was weakened The fortress began to crumble and then Tentação gráfica Calista! 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 Calista!